Abrecaste nos teus sinais, tatuaste a minha vida. Vem o fogo e muito mais E invadir-te o meu segredo que eu deixei Saindo dos leis, nem por hora Vamos lá E invadir-te os meus sentidos O que não fiz, por amor E deixaste a minha vida bem perdida Este bebo sem saída Querem ouvir o braço? Oh! Deite quase tudo, quase tudo, ouvi demais Deite quase tudo, é vago nos meus sinais Deite quase tudo, quase tudo, ouvi demais Deite quase tudo, é vago nos meus sinais 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 E deixaste-me um sabor Deite quase tudo, é vago nos meus sinais Deite quase tudo, quase tudo, ouvi demais Deite quase tudo, é vago nos meus sinais Deite quase tudo, é vago nos meus sinais Deite quase tudo, é vago nos sinais